Honorário. Por que quando alguém vai fazer o pagamento a um advogado faz em forma de honorário? Olá seguidores do jornal O Popular. Mais uma curiosidade aqui a vocês. É o seguinte, a palavra honorário vem do latim honorário e significa honra. É isso mesmo. Está ligada a ideia de honra. É que os antigos romanos, quando iam fazer o pagamento ao patrono, na época, no caso específico, ao advogado, eles entendiam que aquele pagamento não era um mero salário, não era só a pecúnia, o dinheiro. Estava ligado a ideia de honra, porque o advogado protegia a liberdade, protegia o patrimônio, a dignidade de cada um deles. Por esse motivo, eles entendiam que esse pagamento, na verdade, era uma honraria. Por isso, honorário. Bonito, não é? Se você tiver dúvida, entre em contato com o português expresso do jornal O Popular, que eu tirarei a você.